Adolescente de 17 anos é suspeito de atropelar 8 pessoas no setor Colina Azul em Aparecida de Goiânia. Uma câmera de segurança registrou o momento do atropelamento. Com a ajuda do zoom, é possível ver no alto da imagem quando o carro faz o retorno, mas sem controle sobe no canteiro central e atropela pessoas que estavam lá. Logo em seguida, o motorista foge sem prestar socorro. O guarda civil, o Everton, foi atingido em cheio. Ele estava sentado de costas para a rua. O atropelamento ocorreu no dia 5 de março, um domingo, e desde então ele precisa conviver com a dor. Passou muita medicação fortíssima, já foi nossas quatro caixas de remédio, uma dor insuportável. O atropelamento ocorreu na Avenida Flamingo, no setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia. Uma semana após o acidente, o proprietário do veículo foi identificado. De acordo com a polícia, ele alegou que não era ele quem dirigia o carro, e sim o sobrinho, de 17 anos. Informou que no dia dos fatos ele estava trabalhando, ele não estava conduzindo o veículo, que na verdade a esposa comentou que quem pegou o veículo para dirigir foi o sobrinho menor de idade.